Mande a sua voz. Pois a eternidade é o meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas. Onde está a palavra? Diga. Vou mergulhar em águas profundas. Em águas profundas. Tu estarás. Mergulharei até as grandezas encontrar. Me tornarei. A palavra desse dia. Ele é o amor. Deus que tudo vê. Ele é o amor. O Deus que tudo vê. Continue falando com Ele. Tu me vês. Se expresse. Se expresse nessa hora. Vou aliviar a minha dor. Você está falando com Ele. Então eu oro a Ti. Então eu oro a Ti. Ó Senhor do céu. Ó Senhor do céu. Pois Tua palavra é o que me satisfaz. Todos juntos. Sigo orando. Eu vou orando. Eu vou orando. Me posicionando. Sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou orando. 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 O que Deus preparou pra mim. Não vou exercer. Você entrou procurando a saída? Confesse então. Ele proverá uma saída. Ele proverá. Aleluia. Glória a Deus. Cante bem alto, irmão. Cante bem alto. Quem sabe o irmão que está do seu lado está precisando de uma saída. Cante bem alto pra ele ouvir. Ele proverá uma saída. Aleluia. Ele proverá. Ele proverá. Continua cantando. Ele. Mais alto. Ele proverá. Isso dá mais fé para nós esta noite. Aleluia. Aleluia. Eis o mistério. Era Deus em Cristo. Hoje é sua vida. Aleluia. Ele proverá. Eis o mistério. Eis o mistério. Era Deus em Cristo. Hoje é sua vida. Eis o mistério. Eis o mistério. Era Deus em Cristo. Hoje é sua vida. Era mais uma vez. Eis o mistério. É nossas vidas. É Ele em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você já pode continuar. Começar dando glória a Deus. Porque Ele já proveu uma saída para nós. Eu sou a semente do sangue. Dos irmãos que morreram sangrando. Para manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Nós estamos felizes nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena. Cante com a alma. Dos nossos. Nos morrendo então. E como se fosse no vítio eu vejo as cenas. Dos nossos irmãos derrorados por fortes negócios. Isso. Bem alto. E o sangue. O sangue. O sangue. Como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho. Era o sinal de salvação. Pois cada aula que partia. Ia direto ao paraíso. Ia direto ao paraíso. Mesmo morrendo aos milhões. Para Deus não era prejuízo. Para Deus não era prejuízo. Para Deus não era prejuízo. Glória a Deus. Não cante. Eu sou a semente do sangue. Dos irmãos. Dos irmãos. Força jovem da igreja. Cante. Aleluia. Cristo falando. Eu sou a semente do sangue. Dos irmãos que tiveram coragem. De enfrentar os açoites. E a morte leva a pensar. Vamos cantar mais uma vez. Desde o início. Olhando o passado. Eu te convida. Desde o início. Aleluia. Nossos irmãos primitivos. Nossos irmãos primitivos. Morrendo em não. E como se fosse um vítio. Eu vejo a semente. Dos nossos irmãos. De morar. Dos por fortes leões. O sangue quente que corria. Corpo enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho Era o sinal de salvação E a direita ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Glória a Deus Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra botar o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Você pode dizer Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Aleluia Primeiro coragem Primeiro coragem Desaporte Leva a mensagem Sei que Tiago foi morto Ao ser decapitado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que alguns foram mortos Ao fim da espada Sei que também eles estão Lá no seio de Deus Aleluia Ninguém pensou em ser covarde E nem pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Aleluia Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Eram firmados na promessa Pois Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Traz a coroa da vida Glória a Deus Vamos levantar as nossas mãos E adorar ao Senhor Eu sou Cante com a alma Com o coração Nessa hora Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os ações E a morte Leva a mensagem Mais uma vez De enfrentar os ações De enfrentar os ações E a morte Leva a mensagem Glória a Deus Glória a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus Aleluia Nós estamos felizes Nesta noite A alegria tem tomado conta Das nossas almas Porque o sangue foi derramado por nós E hoje nós podemos dizer A Ele, Santo, Santo É o Senhor Deus justo e fiel Diga Ele é Santo Diga Tu é Santo Senhor Aleluia É bom adorar ao Senhor Não é bom adorar ao Senhor É bom sentir a presença de Deus É bom se entregar Por completo e se sentir livre Para exaltar O Santo Nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Tristeza Que havia No coração Pesadas cargas Nos afligia O riso fácil De um povo inteiro De um povo inteiro Em seus semblantes Não existia Não existia A dor na alma Era aprofundar Era aprofundar Glória a Deus 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 a oração você é rei e sacerdote então você pode levar em seus lábios essa oração nessa noite dizendo a ele santo 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 é o nosso Deus Deus justo e fiel santo 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 é o Senhor o Deus de Israel no propiciatório o sangue é colocado conforme o rito santo sete vezes aspegindo a glória do Senhor sobre o altar descia a oferta foi aceita o sacerdote vai anunciar glória a Deus o rosto do verdade é visto ao sair a expectativa a alegria volta a bater no coração de Israel que se reunia para o dia da expiação fica a vontade para adorar ao Senhor o culto é para você esse momento é para você adorar ao Senhor aleluia santo é o Senhor medo e duvidar em nós havia a incerteza da salvação mas Jesus Cristo além do véu vamos dizer juntos por todos nós por todos nós intercedia por sete eras todo pecado pelo seu sangue foi perdoado e ao regressar de sua obra e lá no céu diga seu lindo rosto para o seu povo é revelado aleluia e de repente em uma luz apareceu a longa espera desceu da glória para estar em ti em mim em nossos lábios agora um novo cântico de alegria e de redenção aleluia 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 ao cordeiro que foi morto mas venceu ele venceu aleluia aleluia diga que ele é santo irmão santo e bendito é o nosso Deus barões da galiléia porque vós olhais aos céus vosso senhor subiu e em o anubia de voltar cercado por seus anjos adiante em poder fugindo em toda terra os trovões a ecoar o dia tem chegado o dia tem chegado chamou o sol nasceu e dissubou a escuridão Jesus naquela nuvem vista em sessenta e três foi nossa festa a expiação aleluia 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 ao cordeiro que foi morto mas vencer aleluia 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 santo e bendito é o nosso Deus santo e bendito tu é o nosso Deus santo e bendito santo e bendito tu é o nosso Deus aleluia aleluia graças a Deus Deus continue abençoando a todos nessa noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo já louvamos já adoramos o Senhor já cantamos agora vou passar para a parque intercessão com o irmão Isaac nesta noite por esses pedidos escritos aqui no caderno a irmã Damires ela pede oração pelo casal Divaldo e Sidiane por soluções de problemas em seu casamento e ela também está testemunhando da cura instantânea do estômago após a oração de quinta-feira pelo pastor sabemos que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente o irmão Eberson pede oração pela família do Bira e família em Blumenau por libertação e revelação da palavra a irmã Liliane agradece a Deus que depois do culto de quinta-feira em que o pastor pediu para pôr a mão no local onde estava com dor ela tinha dor no seu pé e colocou a mão e a dor passou imediatamente glória a Deus também a irmã Eva agradece a Deus pela cura recebida do culto de quinta-feira Deus seja louvado bom Eduardo e Cristiane pede oração por revelação da palavra também a irmã Janai e família pede oração por fortalecimento da fé e retorno à comunhão a irmã Sônia alegre ela agradece a Deus por bênção recebida e pede oração por seu sobrinho Jefferson que está com tumor em seu cérebro para que Deus possa cumprir a sua vontade perfeita nós oramos vamos lembrar cada um de nós dessa pobre alma que está desenganada pelos médicos mas para Deus não a irmã Ana Cristina pede oração por seu pai por libertação e revelação da palavra a irmã o irmão Juliano pede oração por Ana Dolores Juscelino Luz e Gustavo Henrique motivo Deus conhece o irmão Manuel Roberto pede oração por João que está na UTI internado em coma e por Lucas que está com câncer que Deus tenha misericórdia dessas almas nesta noite também o irmão Gil se agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Maria Deus abençoe a irmã Maria nessa noite mais um ano na presença de Deus e você que tem algo em seu coração lembrou de alguém que você quer que Deus opere naquela vida faça conhecido com levantar de uma de suas mãos enquanto nós levamos todos os nossos pensamentos ao trono da graça do Senhor Jesus Cristo Senhor nosso amado Deus mais uma vez ó Pai nos posicionamos aqui ó Pai neste culto ao redor da tua palavra ó Deus ó Deus como louvamos agora ó Pai ó Deus nós chegamos aqui ó Pai para te louvar ó Deus para oferecer nossa louvor nossa gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós Pai ó Deus ó Deus essa longa espera como diz o hino ó Pai chegou ao fim ó Pai ó Deus e nós estamos alegres aqui em tua presença ó Pai ó Deus e podemos entrar ó Pai agora neste lugar santíssimo ó Pai ó Deus e ali ó Pai o Senhor pode atender a cada pedido nesta noite ó Pai ó Deus nós somos eternamente gratos ao Senhor ó Pai pela nossa salvação ó Pai ó Deus pelo Senhor ter pago o preço perfeito ó Pai o sacrifício perfeito ó Pai ó Deus amado nós te agradecemos ó Deus porque o Senhor ó Deus tem derramado teu precioso sangue ó Pai e é por isso que nós podemos chegar aqui ó Pai nesta noite ó Deus ó Pai clamando ó Pai por essas almas ó Pai clamando ó Pai intercedendo ó Pai como o Senhor tem feito por nós ó Pai nós agora ó Pai estamos intercedendo por nossos irmãos ó Pai por aquele que está no hospital ó Pai ó Deus por aqueles que está enfermo ó Pai nada é impossível para o Senhor Pai tudo é possível para aquele que crê ó Pai ó Deus e nós cremos ó Pai no poder do sangue na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo ó Pai e nós invocamos sobre cada pedido nesta noite ó Deus ó Pai é o Senhor ó Pai somente temos que ter fé ó Pai na Tua palavra ó Pai e o Senhor disse ó Pai que se colocar ó Pai invocar o nome do Senhor ó Pai o Senhor o Senhor atenderia as nossas orações porque o Senhor levou sobre si todas nossas ansiedades todos nossos pecados ó Pai ó Deus nós não temos nada ó Pai então Satanás não tem que nos acusar ó Pai ninguém ó Pai pode ó Deus aceitar a acusação ó Pai ó Deus mas confiar no sangue do Senhor Pai ó Deus simplesmente ó Pai coloque fé no coração de cada um que pediu nesta noite ó Pai ó Pai nós te agradecemos pelas curas te agradecemos ó Pai por o Senhor ter nos ensinado a captar ó Pai a mente do Senhor ó Pai e por inspiração ó Pai ó Deus o pastor tem orado os irmãos tem orado ó Pai cada um tem te louvado ó Pai por inspiração ó Pai ó Deus ajuda-nos ó Pai a ser sensíveis a voz do teu Espírito Santo nesta noite ó Pai porque aquilo que precisamos ouvir ó Pai não descerá o anjo do céu mas é o Senhor falando aqui da plataforma é o Senhor abrindo o nosso entendimento ó Pai ó Deus e dando aquilo ó Pai que cada um precisa ajuda-nos a aceitar isso ó Pai no precioso nome de Jesus Cristo Aleluias Deus o Senhor cante e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim o fará Senhor quero 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 sentir o forte vento em meio a tempestade e os tormentos e apenas e apenas me entregar e crer e me render aos teus caminhos e então aproveitar as horas de adversidade como a oportunidade para me aproximar de ti Senhor porque em minha fraqueza seu poder sua grandeza operam em minha vida e através da dor dessas feridas eu sei Senhor me levarás a perfeição quero apertar meus passos me esquecendo de todo cansaço o que é impossível este caminho me leve a ti quero morrer a cada dia quero morrer a cada dia e desvair nessa sangria até que ao fim até que ao fim em mim não haja mais nada além de ti Senhor e então como uma oportunidade para me aproximar de ti Senhor porque operam em minha vida e através da dor dessas feridas eu sei Senhor me levarás a perfeição mesmo que o fim do caminho mesmo que o fim do caminho seja uma cruz mesmo que eu fique sozinho e só me reste a ti Jesus que claro como o dia seja meu coração e se eu perder tudo por ti do outro lado eu terei meu galardão e então aproveitar as horas de arte como uma oportunidade para me aproximar de ti Senhor cante porque minha fraqueza seu poder sua grandeza operam em minha vida e através da dor dessas feridas eu sei Senhor me levarás a perfeição aleluia somente crer somente crer nós vamos ver um milagre nessa noite há uma atmosfera muito especial traga sua filha Jorge eu creio que essa é a hora vamos juntar nossa fé agora vamos 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 juntar nossa fé aleluia permaneça em espírito de oração somente crer vamos vamos cantar somente crer essa é uma hora de cura divina vamos vamos levantar nossas vozes aleluia 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 Só mentir Só mentir Tudo é possível Só mentir Mais uma vez, vamos lá Aleluia Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Mais uma vez Mais uma vez Somente Crer Amém Vem junto Vem junto Somente Crer Vamos Somente Crer Tudo é possível Só bem te creio Só bem te creio Só bem te creio Tudo é possível Só bem te creio Em espírito de adoração Em espírito de humildade Pense um pouquinho, se você fosse Olha pra cá agora, olha pra cá Se você fosse Deus O que você faria com essa criança? Ela não pode respirar sem um tubo de oxigênio Nasceu com a metade de um coração Se você fosse Deus O que você faria com ela agora? Seu filho está lindo Saudável O seu filho está perfeito E a gente só pode orar por um enfermo Se a gente sentir as dores Daquela mãe Quantos meses ela tem? Quantos meses? É? Cinco meses Nunca puderam trazê-la à igreja Porque estava no hospital Vivendo debaixo do oxigênio Continua o espírito da oração Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Nós vamos ver o milagre nessa noite Quantos creem? A Bíblia fala Se dois ou três se juntarem Não é possível que você vai ficar duro aí nesse lugar Não é possível que você Não sinta nada em sua alma Aleluia Vamos orar Põe sua mão aqui sobre ela Vem cá, irmão Pedro Vem cá, vocês dois Vocês amam sua irmãzinha Vem cá Vamos orar Põe as mãos Vamos botar as mãos sobre ela Vamos, vamos, vamos Levante Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Eu não acredito Que o Senhor está feliz com isso Eu não acredito que o Senhor aceita isso Eu não acredito Em nome de Jesus Cristo Como igreja do Deus vivo Nós aplicamos o sangue do Senhor Jesus Cristo Sobre esta criança Ela pode viver com metade do coração Mas tu, Senhor Que fizeste o coração Tu podes dar a ela nessa noite Um coração novo, Pai Completamente sarada e curada Pelo poder do nome de Jesus Cristo E Senhor, como a igreja do Deus vivo Nós abençoamos esta criança E a colocamos nas Tuas mãos, Pai Nós a consagramos ao Senhor Jesus Nós a dedicamos ao Senhor Jesus Em nome de Jesus, Pai Que ela cresça saudável Curada, meu Deus Que ela seja um testemunho vivo Do grande poder curador Do grande poder do calvário Do grande poder de Jesus Cristo, Senhor Pai, Tu não negarás nessa noite a cura Tu não negarás a bênção Tu não negarás a saúde Tu não podes negar a Ti mesmo, Pai O Senhor disse Colocarão as mãos sobre os enfermos E eles serão sarados Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Aquele Deus Que desceu a terra em carne humana Através do Seu profeta Que devolveu a vida Aquela criança da Finlândia Que ressuscitou os mortos Que deu vida ao peixinho Isabela, Jesus te dá a vida Tu estás consagrada e dedicada Ao Senhor Jesus Cristo Para ser um troféu Para ser uma glória Para ser um testemunho Do grande amor e poder de Jesus Cristo Para a glória de Deus Deus abençoe Isso não foi uma demonstração Eu queria que ele trouxesse aqui o tubo Para você sentir o que eles estão sentindo Para você sentir o que eles estão sentindo Mas Deus já fez a obra Deus já fez a obra Aleluia A Bíblia fala A Bíblia fala Se dois ou três se juntarem Pedirem qualquer coisa Ele nos concederia Às vezes parece sensacionalismo Mas não é O único jeito da gente orar de coração É ver o que a pessoa está passando Assentai-nos Tem hora que a gente sente Um peso no coração A gente não pode deixar aquilo passar Tem que ser na hora Ele está falando de oportunidade 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 Aquela era oportunidade Oportunidades Glória a Jesus Cristo Eu estava lá olhando a Alice Segurando o bebê Estava vendo o filho do Cris Aí vi o Jorge lá E ele estava combinando Para entrar com a criança Sem oxigênio Porque ela fica Um pouquinho de tempo Sem oxigênio Para depois levar para o carro Botar no tubo de novo Mas a igreja não ia sentir Esse peso no coração Se não visse isso Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente A mim não importa Quão difícil seja o quadro A mim não importa Essa é a obra É a hora de obras maiores Glória a Deus Fica de pé Eva A Eva deu testemunho Que depois do culto De quinta-feira Ela foi curada na hora Foi para casa Ela viu o pilar de fogo Dentro do quarto dela Ela disse Eu creio no testemunho dela Ela viu a luz Pairando em cima da cama dela Deus abençoe Eva Ela queria que esse testemunho Fosse dado Amém Da Miris Fica de pé Dada estava com uma dor Num abdômen Botou a mão sobre a dor Ficou curada Em nome de Jesus Cristo Liliane tinha um problema No pé Ficou curada Em nome de Jesus Cristo Os testemunhos Têm que ser contados Porque isso estimula a fé Se tem Se a pessoa é curada Você tem que acreditar Que ele está aqui E você tem que acreditar Se você pedir De todo o seu coração E não duvidar Eu não sou nada Eu sou um zé ninguém E os apóstolos Já curavam Antes de ter o Espírito Santo Não quer dizer nada Isso só depende da sua fé Só depende da sua fé Tem hora que as coisas É oportunidade Está cantando oportunidade Oportunidade Aquela coisa desce Se você não pega aquilo Passa e vai embora Nós vamos ouvir um testemunho Eu não tenho dúvida disso Ela pode viver Com a metade do coração Ou Deus pode dar Um coração inteiro Ele sabe o que faz Nós tivemos um homem Aqui na igreja Que viveu 10 anos Sem estômago Sem esôfago Faltava 6 órgãos nele Viveu 10 anos Alguns conheceram O irmão Batista Aqui dentro Veio aqui Deu testemunho Para Deus Não tem nada impossível E eu fico feliz Que Deus gosta De dar um tapa Na cara do diabo É um tapa O diabo Não é nosso Não é coitadinho Ele é nosso inimigo Ele é nosso inimigo Amém Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus Cristo Amém Aleluias Muitas das ofertas Que vocês colocaram Na salva Foi para ajudar Essa família Pagar aluguel Comprar comida Fazer muita coisa Porque eles não podiam Nem trabalhar Tinha que ficar O tempo todo No hospital E vocês nem sabem O dia que vocês botaram Na salva Foi para ajudá-los Glória a Deus por isso Amém Ontem Jorge Estava lá Ajudando na rede De drenagem Da igreja Com o projeto De trazer Na quinta-feira Eu vi no canto lá E eu perguntei Para mim mesmo Por que que essa criança Não foi apresentada Na igreja Quase que eu falei Em cinco meses Fazer a luta Vai para o hospital E volta Vai para o hospital E volta Vai para o hospital E volta Não conseguiam Ter descanso E Deus deu graça Imagina Quanto que essa mãe Tem que carregar Essa carga no coração O nome dela É Esther Esther foi aquela Mulher da Bíblia Que entrou debaixo Do espírito do sacrifício Isso são coisas Extraordinárias Não dá para a gente Medir isso aí É difícil medir Só Deus É que pode dar Essa força Para a pessoa Só Deus Amém Glória a Jesus Cristo Por isso Glória a Jesus Cristo Por isso Amém Nós somos a igreja Do Deus vivo Está prometido Que nós faríamos Obras maiores Então como diz Esse hino Eu já aprendi E vou pregar sempre É na hora Da adversidade Ou seja Quando as coisas Estão contrárias A nós Quando tudo está difícil Quando parece Que nada vai Até parece Que Deus te abandonou É nessa hora Que vem a oportunidade De se aproximar De Deus Sim Porque em minha fraqueza Minha fraqueza Seu poder E sua grandeza Operam em minha vida Quanto mais fraco Eu me sentir Quanto mais debilitado Eu me sentir Mais ele pode me ajudar Não é quando Eu estou muito forte Contando vantagem Que ele vai me ajudar É quando eu estou Fraco e debilitado Porque em minha fraqueza Seu poder E sua grandeza Operam em minha vida E através da dor Dessas feridas Eu sei senhor Me levarás A perfeição A única maneira De nos tornar Igual a Cristo É pelo sofrimento É pela perca É pela dor Quando mentindo Disser de tudo mal Contra você Quando Deus te está Açoitando Porque você pecou E você é um eleito E Deus não vai Deixar passar É nessa hora Que ele tira para fora Mais de Cristo Mais de Cristo E mais de Cristo Isso é mais Você vê que coisa Oportunidades Eu sei o que é isso Eu passei Uma temporada Porque eu perdi Uma oportunidade De receber a cura De um pastor Eu estava com uma Hérnia Perto do imbigo Aquilo me machucava E o pastor Chamou as pessoas Da frente Para ungir com azeite E eu não fui Não sei o que que deu Essa dá uma bobeira Na gente Parece que a gente Perde a hora Eu demorei anos Até que teve Uma outra oportunidade Hoje não sinto mais nada Completamente curado Isso é assim Tcham Você não tem nem que pensar Porque isso vem Do coração para fora Não vem do cérebro Vem do coração Aquilo vem na hora Você tem que pegar aquilo Até parece loucura Parece que aquilo É uma coisa estúpida Mas aquilo era Deus Naquela hora E você tem que agarrar aquilo E tem que fazer aquilo Uma ceia lá em Blumenau Uma irmã estava com uma doença de pele Os médicos não davam conta E eu nem sabia Ela estava sofrendo sozinha Já estava o ponto De não poder nem mais tomar banho Porque estava a carne A carne estava viva Ferida pura E ela tinha aprendido Com o pai dela Que era um homem experimentado Na fé Que toda vez Que vem uma inspiração Tem que ser na hora Não pode esperar E ela sentiu no coração De que ela deveria Se lavar Se lavar com essa água Que eu lavo as mãos aqui Antes de servir o pão E você sabe A gente Pega em dinheiro Para dar oferta E soa Não dá para consagrar o pão Então a gente tem que lavar a mão Aí ela botou no coração Que se ela pegasse essa água E se lavasse com essa água Ela seria curada Ela foi no banheiro Tirou a roupa E se lavou todo Em três dias Completamente curada Completamente curada Então 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 O que eu quero dizer Oportunidade Deus vem a você Num 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 Estalo assim Pronto Não perde chance Faz aquilo A Tita cantando Como é que é a Tita? Qual era o hino? Daí Como é que foi aquela parte? Quando chegou naquela parte O teu Meu nome, né? O meu nome chamou Ela pela fé Veio um clique nela Ela chamou Bisael Murilo de Araújo Fica de pé Tá lindo, rapaz Tá de palito Fica bonita Fica de pé, filha Fica de pé Você também Aí, ó Amém Amém Olha, olha Escuta Talvez eu nem empregue mais E tem tanta coisa pra fazer Ter noivado Eu tô curioso Aí os dois estão ali Tá na ponta do banco Ela tá linda Com esse cabelo solto Passou nove anos Com o cabelo preso Óbvio que arrumou Um namorado Solta o cabelo E coisa linda Ele pra ficar mais novo Deixar a babinha crescer Tá pra parecer Com o que é O que é? Não sabe como é que é Brincando com os dois Então tem noivado hoje Glória a Deus Mas assim Qual que é a mensagem? Na hora que Deus Te der uma inspiração Na hora Pode que você deixe aquilo passar E a coisa vai embora Às vezes por vergonha Por timidez Ah, o que as pessoas vão pensar em mim? As favas com as pessoas Se você sente uma inspiração Não importa se as pessoas Não te entendam Pode parecer uma coisa vergonhosa Vai, faça Depois você conta o milagre Depois você conta o milagre Foi feito, né? O que pensou as pessoas Naquela mulher que tocou Jesus Nas vestes Ela tava pouco ligando Com o que você tava pensando Ela recebeu uma inspiração Ela foi por trás de Jesus Tocou na veste Instantaneamente sai uma força Jesus fica fraco Quase cai E ele olha Quem me tocou? Porque virtude saiu dele Isso é assim, tá bom? Não tem como explicar Amém? Glória a Jesus Cristo Bom, eu não sei por onde é que eu começo Mas nós temos dois hinos E tem uma irmã Que faz dois anos Que eu peço pra ela cantar E hoje, graças a Deus Até que enfim Não vai embora não Onde é que você vai? É pra cá o culto Ela é mulher do Joel Eu descobri que ela canta E faz dois anos Que eu venho tocando na tecla É um dia eu canto Um dia eu canto Agora chegou Criou coragem pra cantar E eu fico feliz por isso Ela é a irmã Antônia Ela é a irmã do irmão Joel Ela e a Sarah vão cantar Levantar-me Nas asas da fé Um hino sobre a pomba também Depois o irmão Damaris Vai repetir o seu hino Da semana passada Porque é um hino tremendo Sobre a oração E tudo a gente tem que aproveitar Mas assim, ó Talvez eu nem pregue Porque eu tenho que ser mais breve Hoje por causa do culto De ceia E tem gente que tem que tomar ceia cedo Por causa do trabalho Mas que coisa, né? Oportunidade Que coisa Quantos foram abençoados? Aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Aprendeu alguma coisa? Aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Aprendeu? Fica de pé, fica Ela estava sentada no culto lá Ela sentiu no coração Tinha um fluxo de sangue Eu já tinha orado por ela Ela não dava jeito, o médico não dava conta Ela sentiu Algo veio na alma dela Na Bíblia, uma mulher tocou em Jesus E o fluxo de sangue estancou Ela pensou Se eu tocasse no pastor O meu sangue, o fluxo seria Foi no escritório Pegou na minha mão Instantaneamente o fluxo foi parado Aleluia! Glória a Deus! Agora, escuta aqui Você pode tocar em mim Não vai acontecer nada Eu sou mesmo um homem de barro É a inspiração que vem É aquele momento Flávio, fica de pé Flávio Mais um Flávio na igreja Lindo, bonito Foi batizado ontem em nome de Jesus Cristo Ele foi evangelizado pelo Reinaldinho Entra na comunhão Depois você toma ceia com ele Para ensinar ele a lavar os pés Deus abençoe Vim assistir em alguns cultos Na quinta-feira ele estava na ponta do banco Eu falei, o que ele está entendendo do culto? Será, né? Dormi ontem lá na obra Ele preocupado sem ter trabalho Depois do meio-dia Veio muito assim Tímidozinho Pastor, vai ter trabalho de tarde Aqui na igreja? Ele falou, não vai A pessoa vai continuar Olha, eu queria ser batizado Deus abençoe Flávio Como para nós Tudo é culto, né? Tudo é culto Tudo é culto Tudo é culto É um culto lá Batizando Glória a Jesus Cristo Descemos as águas Glória a Deus Aleluia Mais uma alma preciosa Em nome de Jesus Cristo E ele E ele E ele tem A próxima será a Cátia Está fugindo de mim Não vou desistir nunca de ti Eu vou apertar o parafuso Uma hora ela vai Deus abençoe Amém, amados Muito bem Vamos lá Damaris Vamos cantar seu hino, uma Damaris Hoje a oferta sou eu Vamos cantar Enquanto ela se prepara ali Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês Eu estive em Ribeirão Preto Semana passada Fui lá ajudar o pastor Marcelo Ajudar não A palavra ajudar não é a palavra bem certa Fui ter comunhão com a igreja E com o irmão Marcelo Lá de onde é a irmã Marta Onde é a Liliane O Rodolfo O pai do Rodolfo estava na reunião Fui lá para ter uma comunhão E tivemos um bom tempo de edificação E eu também fui a Goiânia Visitar o pastor Joaquim Gonçalves Faz dois anos Dois anos Que eu estou com isso na minha alma Dois anos E eu pensei Eu não quero botar a minha mão Na mão gelada dele no caixão Eu tenho que visitá-lo antes Não que ele vai morrer Não sou profeta Mas foi o homem Que pregou para mim Através do rádio E se eu sou Crendo nessa mensagem Eu devo a ele Eu aprendi a ser pastor com ele Muitas coisas que eu faço Eu me espelho nele E tudo que aconteceu Tinha que acontecer Tinha que ser assim Não tem nada errado E minha alma Não tem amargura de nada Eu tenho pelo Eu tenho É amor por tudo aquilo ali Porque a gente vai vivendo A gente entende Que tinha que ser assim A gente entende Que tudo tinha que ser assim Estava escrito Estava escrito Eu fui lá Fui com a Marraquel Fui com o Ezequiel Que foi dirigindo para mim Porque a minha mulher Não viaja mais comigo Tem medo de morrer Parece que eu vou desmaiar no volante Não quer viajar mais comigo Só se for com motorista particular Meu amor Adolfo Não viaja mais comigo Porque tem medo Que eu desmaio no volante Aí o Ezequiel me ajudou Foi comigo Aí está lá o Ezequiel Aí a Ana Luíza foi comigo A Ana Luíza conheci ele Com três anos só Ele esteve aqui no ano de 2000 As gêmeas tinham três anos Ele foi na minha casa lá Procou de roupa Comeu e tal Ela só se lembrava vagamente dele Com três aninhos E eu estou em paz Se eu morresse hoje Eu já estaria em paz Não é que eu quero morrer não Não quero morrer Porque eu tenho a promessa Que eu vou até o fim Mas assim Sabe aquele negócio Que você não esquece Aquilo que está dentro da sua alma E eu estou muito interessado Em deixar o meu cérebro Quero matar o meu cérebro E escutar mais o meu coração Quero matar o meu cérebro Matar a minha razão Matar tudo que é pensamento humano Malmédio Fica de pé Malmédio Um dos nossos anciãos da igreja Ouviu por anos A mensagem pelo rádio Pastor Joaquim Foi ou não foi? Está na igreja Por causa da mensagem Do pastor Joaquim Gonçalves Não só ele Tem muitos aqui Muitos dos novos Não sabem isso Não conhecem Mas em 64 Quando William Branagh Ainda era vivo Num dos seus cultos Lá nos Estados Unidos O Espírito de Deus Tomou uma mulher No final do culto E ela profetizou De baixa inspiração Sobre a obra Aqui no Brasil O profeta Nunca esteve no Brasil Nunca veio aqui Mas na profecia Dizia Que Deus teria um servo Aqui no país E que esse homem Seria usado por Deus Para evangelizar O país Lugares onde Os missionários Não iriam Por serem muito remotos Fazendas lá Nos lugares mais remotos Do Amazonas Do Mato Grosso Do Pará O rádio iria E a profecia Cumpriu-se ao pé da letra O Brasil inteiro Os pais de Isaías Também congregaram com ele Você congregou com ele Não foi Isaías Seus pais se congregaram Lá com ele O Brasil inteiro Foi evangelizado Pelo ministério desse homem Eu nunca consegui Acreditar que Deus errou Por ter levantado ele É dizer que Deus falhou É dizer que Deus Não sabia o que ia acontecer Na vida dele Deus sabia tudo O que ia acontecer Na vida dele Deus conhecia tudo Ele passou por um monte De problemas Um monte de acidentes Mas uma coisa é certa Ninguém vai apagar A obra que foi feita Por esse ministério O Brasil inteiro Direta ou indiretamente Foi abençoado Pelo ministério desse homem O homem O homem mais corajoso Que eu já conheci O mais corajoso Que eu já conheci Não para arrancar a orelha Das pessoas e bater Não, não é isso Mas para se levantar Para defender essa mensagem Foi um homem que botou Botou todo o seu dinheiro Nessa causa Toda a sua vida Foi dedicada a essa causa E ele está com 81 anos E ainda prega Os domingos de manhã A gente tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Fez uma gráfica Traduziu as mensagens Para o português Enviou pastores Pelo país inteiro Por toda a parte Para fazer essa mensagem Chegar nesse país Que tem o tamanho De um continente O Brasil tem tamanho De um continente E Deus o usou E eu não posso Eu não posso Me separar Desse sentimento Que há em minha alma De dar valor A essa obra E eu vou te dizer Bem a verdade Ele sempre dizia Uma frase para nós Ele sempre dizia assim O mal que eu fiz Para vocês Não é maior Que o bem que eu fiz O mal que eu fiz Para vocês Ele teve alguns problemas Em sua vida Teve umas posições Muito difíceis Teve que enfrentar Muita gente Mas nada o derrubou Nada o desmoronou Lutou, lutou Está de pé Debaixo de uma profecia Debaixo de uma profecia Muitos tentaram Fazer o que ele fez Mas nunca conseguiram Porque ele foi o homem Que Deus levantou Para cumprir a profecia Para cumprir a profecia Os mais velhos aqui Sabem Quanto benefício Houve através do rádio No tempo que eu fui evangelizar Havia 12 programas Por dia Aqui na Rádio Universo Dadá, fica tranquilo Dadá Você abençoa para nós Linda e simpática O Kelvin fica só olhando Para você Ele falou A voz dela é música Para mim Claro que vai ser A da minha mulher Também é hora E Pregadora Fala pregadora Aqui por isso Eu pergunto a você Quem é que pode apagar isso? Qual é o louco Que vai dizer Que isso não foi Deus? Sabe que olha Minha conclusão? Para encerrar Árvore ruim Não dá bom fruto Árvore boa Dá bom fruto Árvore ruim Não dá bom fruto Árvore boa Dá bom fruto Hein, Mão Vicente? Também foi batizada Uma Hilda Quantos? 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 Os mais velhos Depois vocês vão ver as fotos aqui Vamos lá, Dadá Tchau 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 Tem sido fiel para mim Nunca me desamparou Nas provas esteve comigo Nas provas me estendeu a mão Tenho razões pra te adorar Móximos para agradecer Mas sei que tudo o que eu fizer Não é suficiente não Ao que merece, Senhor Então, hoje quero me entregar Faz de mim um vaso seu Agora eu estou aqui Hoje a oferta sou eu Aceita-me, Senhor, estou aqui Vim te adorar Estou pronto para te servir Aceita-me, Senhor Hoje a oferta sou eu Tenho razões pra te adorar Motivos para agradecer Mas sei que tudo o que eu fizer Não é suficiente não Ao que merece, Senhor Então, hoje quero me entregar Faz de mim um vaso seu Agora eu estou aqui Hoje a oferta sou eu Hoje a oferta sou eu Aceita-me, Senhor, estou aqui Usa as minhas mãos Usa as minhas mãos Usa as minhas mãos Usa a minha voz Todo o meu ser, enfim Aceita-me, Senhor, estou aqui Hoje a oferta sou eu Aceita-me, Senhor, estou aqui Quem dá conta, canta Meu coração é o seu trono Vem governar-me Aceita-me, Senhor Hoje a oferta sou eu Tenho aberto os selos Revelado os seus mistérios E o plano da redenção Eu fiz sua palavra Acender Uma palavra E o plano da redenção Eu fiz sua palavra Acender Eu fiz sua palavra Acender Eu fiz sua palavra E o plano da redenção Amém. Amém. Aceita-me, Senhor, estou aqui, meu coração é o Seu trono, vem governar-me, aceita-me, Senhor, hoje a oferta sou eu. Hoje a oferta sou eu, hoje a oferta sou eu. Aleluia! Tem hino que faz um bem para a gente, né? Deixa a gente mais leve. Quando a gente entender que você é a oferta, que você é o culto... Eu não entendo como uma pessoa pode reclamar de um culto se a oferta é ela. Como é que você pode reclamar de um culto se a oferta é você? Se você é o culto... Ontem lá, encerrando o trabalho da manhã, eu pedi para o Marlon orar, inspirado pelo Espírito Santo, ele lembrou nós do Bartimeu. Você sentiu a mesma coisa? De que ele não veio oferecer qualquer cordeiro. Ele veio oferecer o meu cordeiro. Ele estava falando da mão de obra dele, do trabalho dele. Como que ele abraçou uma oportunidade que Deus deu para ele. Foi treinado por uma pessoa, ele, o Marlon e o Oberval. A pessoa não está mais nem no culto. Aliás, nem mais na igreja. Mas ele aproveitou a oportunidade e a obra está sendo feita, pela graça de Deus. E ontem ele estava orando sobre... Ele estava oferecendo este cordeiro. Não é qualquer cordeiro, né? Qualquer pessoa que faz aquele culto lá como uma oferta... Olha, não tem como não ser abençoado. Não tem. A igreja vai prosperar, a igreja vai crescer. Porque o povo tem realmente tomado no coração aquilo lá. Ontem, fizemos o trabalho da rede pluvial. Juliano não está aqui, ele é um engenheiro. Inclusive, a Mampaula fez uma cirurgia para ter a pedra da vesícula. As irmãs que amam visitar os enfermos, né? Vai lá visitá-la, leva uma flor, leva um bolo. Não dá trabalho para ela. Vai lá, faz o café e visita ela. Ela estava operada em casa. Então, foi feita a parte de drenagem ontem. Um espetáculo. Olha, nós vamos... Está aí, olha. Um espetáculo. Engenharia do Juliano. Tem muita prática nesse negócio. Deus tem um profissional para cada parte da obra. Um negócio para nunca mais nos incomodar. As irmãs vão poder sair do carro sem se preocupar em sejar o sapato, sem se preocupar com a lama, porque toda a água que cai no pátio vai cair para o dreno e num instantinho vai ser escoada. Trabalho de primeira. Coisa linda. Glória a Jesus Cristo. De primeira. Coisa de primeira. De primeira. Amém. Amém. Eu estava com muita vontade de lhes dar a notícia que hoje seria o último culto, mas não vai dar. O vidraceiro não pôde trabalhar essa semana, prometeu que essa semana agora ele vai trabalhar. Aí, assim que fechar lá, nós vamos puxar um fio da casa do Bom Pedro e nós vamos fazer um culto assim. Tem que ser às três da tarde. Começar cedo, nós vamos mudar. Porque são 3.100 de aluguel aqui que a gente paga. Vai ser uma economia. E o trabalho está sendo feito. É um trabalho... O Alex, o Gabriel, a turma da Elétrica está fazendo o máximo que pode. Eles fizeram lá um trabalho, tiveram que desmanchar para fazer de novo. Deu uma atrasadinha, mas eles tiveram boa vontade. Estamos fazendo o máximo que podemos. Os banheiros estão praticamente prontos. Só estão a instalar os vasos sanitários, mas temos todas as peças. Já chegou o granito, já foi instalado. Essa semana vamos botar as portas dos boxes. Graças a Deus está tudo indo bem. Glória a Deus por isso. Está tudo certo. Nada está errado. Monta as fotos aí para mim. Os mais novos que não conhecem. Os mais novos que não conhecem. Esse homem aqui, né? Então, esse é o pastor Joaquim Gonçalo Silva. Ele está com 81 anos. Na década de 70 foi quando ele foi alcançado pela mensagem. E, desde aquela época, ele passou a obedecer a voz de Deus. Ele já trabalhava com o programa de rádio. E Deus usou o homem certo. E ele estava... Não, deixa lá na frente. Não fica mudando se eu pedir. Aí, ele estava sobrevoando a região de avião, na época. E ele ouviu uma voz no coração que disse assim. Faça a obra de um evangelista. Ele era pastor de igreja, mas ele fez a obra de um evangelismo. Ele obedeceu. E foi pregar para o rádio. Ele tinha uma igreja grande já na época, quando ele recebeu a mensagem. Aí, quando ele recebeu a mensagem do Mombrana, ele rebatizou todo o seu povo em nome de Jesus Cristo. Na época, ele era um pastor novo ainda. E tinha uma juventude muito grande. Homens e mulheres dedicados. Eles evangelizavam por toda parte. E daqueles jovens surgiram muitos pastores que, hoje, pastoreiam várias igrejas no país. Pastor Vanderlei saiu desse trabalho. Pastor Weber Cordeiro. Vários pastores. Eu não me lembro de todos, mas muitos pastores. Pastor Iraci, pastor Francisco. Muitos pastores que eram chamados... Pastor Febrônio de Xabegó, eram chamados meninos do Joaquim. Eram jovens. Mas já evangelizavam, iam pelas ruas e tal. E, quando a mensagem veio, esses meninos continuaram o trabalho. Muitos deles casaram entre eles. As jovens e os jovens casaram. Depois, muitos tornaram-se obreiros. Muitos tornaram-se pastores. Mas muitos deles, por muito tempo, mesmo ainda sendo jovens, fizeram o trabalho de evangelismo. Porque as cartas chegavam a centenas. Todos os dias. De toda parte do país. Pessoas pedindo batismo. Pessoas pedindo batismo. Pessoas pedindo batismo. E, como a senhora era muito grande, não havia pastores. Esses rapazes iam para esses lugares com essas cartas. Já eram evangelistas. Batizavam as pessoas. Depois, tornaram-se pastores. E, com o tempo, então, foi crescendo em várias cidades. Pequenos núcleos que se tornaram igreja. Hoje, tem igrejas com 500, 300, mil pessoas. Outras com 30. Outras com não sei quantas. Tudo trabalho que começou através desse homem, que era o homem que Deus disse que era o servo para o país. E, quando ele começou a pregar a palavra, quando a profecia saiu em 64, para confirmar que a profecia era verdadeira, foi quando, no Rio Grande do Sul, estava se levantando uma revolução no país. O comunismo queria entrar pelo Rio Grande do Sul, tomando um homem chamado Leonel Brizola. O comunismo foi abafado no país. Ele estava com a intenção de entrar com o comunismo. E a profecia disse assim, agora mesmo há um sinal de perigo vindo do sul daquele país. Para confirmar que a profecia procedia, Deus deu um sinal. Naquele hora em que a profecia saiu em 64, Leonel Brizola e outros estavam entrando com o comunismo. Então, o comunismo foi abafado no país. E, só para confirmar, porque em 64 ele nem conhecia essa mensagem. Veio conhecendo na década de 70. E foi o homem que pregou por esse país lá fora, muitos dos mais velhos conhecê-lo. Essa irmã de Cádio Vermelha é a esposa dele. Passa para frente lá. Esse homem, esse carequinha aqui é o irmão Joaquim Rodrigues. É o homem que administra toda a parte financeira da igreja desde o começo do ministério. No começo, ele também era um jovem. Vindo aqui para o nosso país, aqui para o sul do país, sua esposa tinha crianças pequenas, passando aqui por Joinville, nessa experiência com muito sofrimento, ele descobriu que ele não era pastor. Teve bom senso para entender que ele não tinha ministério, que o dom dele era a administração e, desde então, passou a administrar e, com sucesso, administrou todo o trabalho ao lado do pastor Joaquim por muitos, muitos anos. Esse homem ainda é administrador, está com 65 anos. Meu amigo, brincamos muito tempo lá do Rio Araguaia. Passa para frente lá. Acho que agora são fotos iguais. Aí o pastor Joaquim pediu para a primeira dama cantar um hino que ela cantou no dia da inauguração do Tabernáculo Novo lá em Goiânia, o plano da redenção. A Raquel deu uma pequena palhinha. Ele sempre se lembra da voz dela. Aí está o meu amigo Ezequiel, que serviu de motorista, mas ele não é motorista, foi gentilmente o meu motorista, e está aí. Eu me sinto em paz, eu não tenho nada para perder, não estou comprometido com quem quer que seja, eu quero seguir a voz do meu coração. Se eu fosse Deus, eu o salvava incondicionalmente, porque árvore ruim não dá fruto bom, só árvore boa dá fruto bom. Se nós somos crentes dessa mensagem, você se acha um fruto ruim? Quanto se acha um fruto ruim? Ah, ninguém acha? Quanto se acha um fruto bom? Árvore boa dá fruto bom. Deus é que tem a vida dele na mão dele. Eu não vou mudar as minhas convicções, não vou mudar a minha doutrina, eu continuo sendo o mesmo homem. Mas eu quero ter o coração desse jeito, eu quero continuar amando, eu quero continuar, mesmo que estão contra mim, eu quero continuar amando, eu quero continuar dizendo que eu sei prezar o que foi feito de bom. Eu não vou esquecer do homem que me evangelizou, não vou esquecer do homem que me ensinou a ser pastor. Não posso, não tem como. Não tem como, você não consegue se livrar. É um sentimento no fundo da alma e eu vou ouvir a voz do meu coração. Isso eu dou graças a Deus. Amém? Antônia, vamos cantar Antônia, porque faz parte de tudo isto, depois nós vamos fazer o noivado e vamos fazer a ceia. Está tudo certo. Se você souber aproveitar, tudo é mensagem. Hino é mensagem, cura é mensagem, tudo é mensagem. Tudo é mensagem. Olha que mensagem essa do hino da dadá. A oferta sou eu. Hoje, a oferta sou eu. Mas Deus não está nem se importando com o dinheirinho na sacola. Deus não está nem se importando com isso. Ele se importa se você é a oferta. A oferta sou eu. Irmão Marta, a oferta sou eu. Não é bonito isso? Amém, amados? Vamos lá. Levantar-me nas asas da fé. Essa pomba guiando a águia. Glória a Jesus Cristo. Luto para ver Tua Palavra perfeita em minha vida. Ajuda-me a ser profundamente sincero Pois eu sei este é o meu tempo de consagração Devo largar todo fardo de pecado E levantar-me nas alças da fé E voar pelo alto céu Para viver em lugares celestes Mais além das nuvens Então como máguias posso ver As coisas que Deus vê lá do alto É somente seguir o caminho da bomba Ó Senhor, me deste um caminho a seguir Me mostrou a razão por que nasci Quero sempre estar pronta a Teu serviço Uma verdadeira obra a Ti Quero fazer E levantar-me Nas asas da fé O caminho da bomba Ó Senhor, me deste um caminho a seguir E me mostrou a razão por que nasci Quero sempre estar pronta a Teu serviço A verdadeira obra a Ti A verdadeira obra a Ti Quero fazer Levantar-me na terra Levantar-me nas alças da fé E voar pelo alto céu Para viver em lugares celestes Para viver em lugares celestes Mais além das nuvens Então como águias posso ver As coisas que Deus vê As coisas que Deus vê lá do alto E somente seguir o caminho da bomba E levantar-me nas asas da fé E voar pelo alto céu Para viver em lugares celestes Mais além das nuvens Então como águias posso ver As coisas que Deus vê lá do alto E somente seguir o caminho da bomba E somente seguir o caminho da bomba Aleluia! Aleluia! Amém! Nós estamos realmente muito desejosos De seguir esse caminho Ser guiados por essa bomba O que nos atrapalha é o nosso cérebro Ele nos atrapalha Diz o profeta que quanto mais perto de Deus nós estivermos Mais piedoso nós seremos Mais tementes E menos o cérebro nós vamos usar E usar mais o coração Às vezes a gente senta numa reunião E a gente usa muito o cérebro Então encontra muita coisa para criticar Mas se você usar o coração Eu duvido Que vai encontrar coisa para criticar Vai ser abençoado Vai ouvir a voz de Deus Amém amados? Muito bem, irmão Agostinho Querida Rosa, vem cá Ela queria fazer lá no escritório Eu falei, que escritório? Você tem que me obedecer Vai ser aqui na frente Vem cá Assim, eu não conheço muito a história do Agostinho Não conheço muito Mas o testemunho que eu tenho dele Do pastor dele Foi vinte, vinte anos Vinte anos como diácono Homem para ser diácono Ele não é diácono porque quer O diácono é diácono por mérito Ele tem que merecer ser diácono Não é a igreja que o escolhe É mérito, né? Competência, dedicação e assim por dentro Homem que trabalha vinte anos Tem que ter uma história, né? Tem que ter uma história E por três anos Nos últimos três anos de sua vida Ele cuidou de uma esposa Que contraiu câncer E o câncer Foi um câncer Que foi matando ela aos poucos Tem aquele câncer que mata rápido E um câncer que mata aos poucos Por fim tomou o cérebro, né? Não se movimentava, não comia nada, né? E ele cuidou dela até o fim de sua vida Até o fim de sua vida Dedicado Um bom pai Um bom marido E ela faleceu esse ano Esse ano Então Uma vida de sofrimento Porque o amor é sofredor Porque o amor é sofredor O amor não busca seus próprios interesses O amor não é aliviando O amor não é irresponsável E a família dele Depois que a esposa Porque a mãe partiu Todos estão de acordo Que ele casasse de novo A Rosa está nove anos Viúva Também o Antônio Também morreu de câncer Ela também tem uma história De sofrimento Na sua vida Até o último minuto Ela esteve ao lado do Antônio Quando começou a ter hemorragia No hospital Ela viu que o câncer Tinha explodido Ficou até o último instante Dando assistência para o Antônio Então os dois têm uma história sofrida E nesses nove anos Ela nunca foi Eu nunca vi Se foi Vocês têm que me dizer Mas eu nunca vi Ela nunca foi Uma viúva leviana Porque a Bíblia fala Das viúvas Levianas Que mal marido morreu Já quer casar de novo Se alguém sabe de alguma coisa Eu não sei Nunca vi essa mulher Como uma mulher leviana A Neck é amiga pessoal dela Você acompanhou o sofrimento E também teve o seu esposo Morreu O Luiz As duas que eram viúvas E nós nunca vimos nela Leviandade Vocês podem levantar as mãos? A igreja pode levantar as mãos? Nunca teve um comportamento Que dissesse Essa mulher está querendo caçar coisa Nunca 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 Eu nunca vi E nunca ouvi Obrigado Machado Nenhuma má notícia Se isso existiu Fica entre ela e Deus Mas Ela quando casou Pela primeira vez Ela já casou já Já não era mais Uma moça De 18 anos Já casou já Um pouquinho tarde E aí teve esse Essa carga Que foi Clamou o Antônio Cuidou do Antônio Antônio era um cristão fiel Aqui na igreja O homem Que trouxe os dois Para a igreja Só apresentou a igreja E foi embora Ele apresentou a igreja E foi embora Fazer esse cargo Ela criou na mensagem No começo foi um pouco difícil Para ela Mas ela logo criou na mensagem Ele criou na mensagem E viveram aqui dentro Como irmãos nossos E ela não buscava casamento Ele buscava Muito atrevido Tal Homem e bicho triste Aí viu ela Bonitona Linda Simpática Sorridente Mas não Triscou Triscou Ela chegou Já foi Foi se apresentando Ela Não Porque eu não quero Vou orar a Deus Não demorou muito Está apaixonada Eu falei Rapaz Você tem que casar Só em dezembro Dá um tempo Deixa a poeira baixar Não pastor Não vamos conseguir Vem me casar logo Mas a família está de acordo Os filhos estão de acordo Todos estão de acordo E ele Vem morar em Joinville Pelo menos por enquanto Porque a Neca Cuida dos pais Dá desculpa Quem sabe Você vai casar também Olha Não sei Olha O Kev já falou Glória a Deus O Kev já falou Glória a Deus Ali eles falaram Já na hora Quem sabe O Kev Ele foi tão esperto Que ele queria pisar A cabeça da sogra Aí fez um apartamento Em cima da casa dela Para ela ficar debaixo Do pé dele Ele nem botou Corrimão Na escada Para um dia A sogra cair de lá Eu vou falar tudo Que eu sei Cor branco é Aí assim Oraram E Cada um contou A sua história E Logo então O coração dela Se abriu E um dia Deus sabe Que é verdade Eu não sabia Absolutamente De nada De nada 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 O Kev Que é fofoqueiro Não contou nada Ninguém sabia de nada Ela chega aqui Ela senta sempre Perto da neca ali Perto daquela coluna E eu fiz assim Para ela Foi ou não foi Pronto O pastor já sabe De tudo Eu nem sonhava Quando eu fiz assim Para ela Eu te amo Meu coração Porque ela Ela é Uma joia da igreja Viúva Eu fiz assim Para ela Pronto O pastor já sabe De tudo Ela já foi No escritório complexado Só está sabendo Não estou sabendo Do que Não estou sabendo De nada Ela contou a história Tal Da Agostinho Que veio aqui em Joinville Aí tem uma santa Casamenteira também Na igreja Que amava Agostinho E amava Rosa Então se aproximaram Começaram a conversar Oraram E eles têm convicção Que Deus Está dando a eles Essa oportunidade Que de acordo Com a Bíblia Ambos estão Livre Ela está livre Livre da lei Do marido Ela é viúva E ele está livre Da lei da mulher Porque ele também É viúva Então vamos casar No dia 29 Difícil para eu guardar Essa data 29 Vai ser uma cerimônia Mais privada Mais para a família Eles não querem Que façam uma coisa Muito grande Respeitando Eu queria fazer Um culto aqui Queria que fosse na igreja Mas eu tenho que respeitar Vai ser mais para a família Dela Mais para a família dele Aí o pastor Samuel Vem O pastor Samuel É testemunha dele E o irmão Osésia é testemunha dela Então Vai ser dia 29 Dia 30 Vai ter um culto especial Com o pastor Samuel Aqui na igreja Está combinado De modo que hoje Nós vamos fazer o noivado Pela graça de Deus É a primeira vez Que eu faço noivado De um viúva Eu não sei nem como começar Mas vou dar um Daqui a pouco A gente vai improvisando Tá bom Bom Vamos ler a Bíblia De maneira correta Toda Não precisa ficar Não pode sentar Pode sentar Isso não é Tudo bem Obrigado pelo respeito Mas não é necessário Os dois Os dois conhecem a doutrina Não tem que pregar para ele Ele sabe que o noivado É um casamento O noivado é um casamento Mas não te dá direito De tocar nela Fico feliz Estou vendo que você Respeita ela Você não está no banco Junto com ela E o nosso ensinamento É esse Não se toque Isso é Bíblia Porque Deus disse Para Adão Não toca nela Toca que pega fogo Não toca Não toca que pega fogo Então Até onde eu sei Estão tudo limpo Ela Bom testemunho Isso não dá direito Que vocês se juntarem Até o dia do casamento Então É uma felicidade Encontrar uma mulher Como ela É uma felicidade Encontrar um homem Como ele Felicidade Para mim Eu estou muito feliz Minha alma Ficou muito feliz Oramos juntos Vocês oraram Eu orei Só temos paz no coração Ninguém tem que dizer nada Se alguém tem alguma coisa Contra esse casamento Tenha coragem de se dizer Olha eu tenho Levante-se Aqui é uma assembleia Não precisa ter medo Tenha coragem Mas se alguém tem alguma coisa Que esteja contra as dores Levanta a mão Ou então Cale-se Para sempre Um minuto de silêncio Então Não tem ninguém Ninguém vai ter coragem Ora o nascimento de Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Sua mãe desposada Com José Então Se estava desposada É porque já estava casada E o profeta Então toma essa escritura Para mostrar que o noivado Já é casamento Desposada Antes Antes De se a juntarem Significa Que eles estavam noivos Mas já estavam casados O noivado é um casamento Daqui a 30 dias Se não O juiz de paz Vai lavrar o ato De casamento Então o pastor vai dizer assim Eu vos declaro Marido e mulher Antes de se juntarem Achou-se Ter concebido Do Espírito Então José Seu marido Já era marido Dela No noivado Ela já era esposa No noivado Então é Isso é o que o Mambando ensina Para nós Agora vamos ficar de pé Então As olhadas Tranquilo Tranquilo Você acha que vai casar com a mulher assim Sem dizer nada para ela Rapaz Não é assim Ela tem que valorizar Você pagou o dote Mulher na Bíblia vale muito caro O sujeito tinha que pagar dote Era um monte de vaca Um monte de coisa Misericórdia Deixa de ser monte de vaca Vamos orar Vamos curvar nossas frases Senhor Jesus Cristo Nós somos muito felizes Pai Pela Rosa Feliz pelo Agostinho Saber que eles estão Tendo essa grande oportunidade De reformularem as suas vidas De formar uma nova família Para nós é extraordinário isso pai Somente Jesus Cristo É que poderia realizar tal encontro Somente Jesus Cristo Podia guardar esses dois Ela goza de um bom testemunho Ele goza de um bom testemunho E que alegria é para nós Agora nós queremos tomar esse par de alianças E abençoá-los Em nome de Jesus Cristo Porque a aliança é uma promessa É um acordo Que é até que a morte os separe Então Senhor Nós abençoamos isso Para ser usado como um símbolo Das promessas Que ele tem que fazer para ela Nós oramos em nome de Jesus Cristo Agostinho Casamento é uma promessa O que você promete para ela? Não pegue microfone Nós queremos escutar Eu prometo ser um marido Fiel para ela E honralo e respeitando Todos os dias da minha vida O que mais? E achei você Uma pessoa especial Bonita E me alegrou muito Meu coração De Deus ter me enviado Até você Para tomar Por minha esposa Gente da minha parentela Que crê no mesmo Deus Que eu creio Que é mais Nossa Ela está tremenda Esse anel Que deu para você Que lindo Mostra para nós Olha só Rose Você sabe Casamento é uma promessa O que você promete? Eu prometo também Amá-lo Respeitá-lo Ser fiel O que ele precisar De mim Estarei também Ao lado dele Porque a gente tem histórias Tem uma bagagem E a gente vai saber Conviver E lidar com essas Nossa nova vida Nossa etapa Com a presença de Deus Em nossa vida Amém Glória a Deus Glória a Jesus Cristo Vamos orar Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Nós queremos abençoar Esta união Feita perante Deus Perante a igreja Perante o ministro Do evangelho E abençoar Com as bênçãos Do amor divino O amor é o absoluto Que Deus possa derramar Com abundância Desse amor de Deus Em seus corações E que eles sejam Dirigidos por essa pomba Em cada passo Que eles tiverem que dar Se eles colocarem A Jesus como centro De suas vidas Suas vidas Serão uma bênção Uma felicidade Todos os dias Nós oramos pai Para que Deus os guarde Os livre de todo O poder das trevas Não permita Que alguma coisa Se coloque entre eles Até o dia do casamento E que isso seja Uma bênção Por toda a vida deles Até o dia Do arrebatamento Senhor Nós os abençoamos Em nome de Jesus Cristo Para a glória De Deus Um beijo Um beijo para depois Amém Glória a Jesus Cristo Vamos então Curvar nossas frontes Você sabe Antes da ceia Ore por você mesmo Se há alguma coisa Que você tem que dizer a Deus Que tiver que perdoar Algum agradecimento A Bíblia fala Esperai uns pelos outros Já tivemos muitas mensagens Hoje Muitas Pelas músicas Pelo noivado Pelos testemunhos Tudo é uma mensagem Se saber aproveitar Tudo é uma mensagem Glória a Jesus Cristo A Bíblia fala A Bíblia fala Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus nós abençoamos este pão e os santificamos com o precioso nome de Jesus Cristo sabendo que tu tens nos abençoado nos abençoado com a salvação nos abençoado com o Espírito Santo nos abençoado com essa mensagem nos abençoado de todas as maneiras Deus é bom e a sua misericórdia dura pra sempre Deus tem feito tanto bem pra nós nós não merecemos não há nada em nós de bom não há hipocrisia o Senhor sabe que nós somos um barro e temos tanta indignidade e falhamos todos os dias mas tu tens misericórdia a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos e o que me alegra meu Deus é que o pacto que Deus tem conosco é incondicional se nós falharmos o Senhor não vai nos abandonar o Senhor vai tratar conosco o Senhor vai nos disciplinar vai nos corrigir como o Senhor fez com o profeta chegou até o ponto de tirar a esposa de tirar o filho mas Deus não perdeu o seu profeta não perdeu a esposa não perdeu a criança às vezes é duro o sofrimento é grande mas o Senhor não vai nos abandonar como disse Jesus dos que tu me desses nenhum eu perdi então com humildade o nosso coração sentindo indignidade mas ao mesmo tempo crendo no sacrifício do calvário crendo na misericórdia crendo na graça nós nos pomos em tua presença nessa noite no precioso nome de Jesus quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que desejássemos era desprezado e mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele em caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desgrava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre si sobre ele a iniquidade de nós todos e ele foi oprimido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca todavia ao Senhor agradou moelo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito e com o seu conhecimento o meu servo o justo justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá a ilha despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede semelhantemente também depois do sear como o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isso todas as vezes que beber-nos em memória de mim porque todas as vezes que comer-nos este pão e beber-nos este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos rejuntais para comer esperai uns pelos outros amável Jesus nós cremos de toda nossa alma que é um pacto um conserto feito com a igreja um conceito feito pela palavra e feito pelo sangue um conserto e que o Senhor nos restauraria na imagem perfeita da palavra não depende de nós é uma promessa e o Senhor está tomando essa mensagem esse mistério que foi aberto pelo sétimo anjo essa palavra que veio para trazer essa transformação porque de fé em fé de glória em glória nós somos transformados na imagem perfeita da palavra nós não estamos olhando para nós mesmos porque nós somos uma falha completa mas há uma promessa o Senhor prometeu para Abraão que ele seria pai e ele esperou por 25 anos e à medida que ele envelhecia menos possibilidade havia da promessa se cumprir mas ele não olhou para o estado amortecido da sua carne nem de Sara e um dia Deus o visitou e Deus o tomou quando ele estava completamente fraco e debilitado Sara estava fraca e debilitada o costume das mulheres tinha cessado não havia possibilidade de gestação não havia mais fertilidade mas o grande Oxalai o grande Melquisedeque desceu em carne humana o mesmo Deus que tem vindo no tempo do fim aqui e pela palavra desse anjo Sara foi transformada pela palavra desse anjo nós estamos sendo transformados e nós chamamos as coisas que não são como se já fossem no precioso nome de Jesus Cristo abençoamos o pão e abençoamos o cálice para a glória de Deus assentai-nos então como a gente sempre tem feito por família nós vamos dar prioridade ao Fauri a sua esposa porque ele tem que trabalhar e ele não não pode ficar até o final da reunião alguém mais tem que trabalhar por conta tem que sair mais cedo por causa de trabalho alguém teria algum problema com o horário então eu peço que o Fauri a esposa dele não sei se Ezequiel você pode vir junto com ele para poder lavar os pés dele e a sua esposa lavar os pés dela assim ele fica livre para poder levar já ir para casa com a família aí logo após o casal ali os próximos podem vir Deus abenço só para poder ele tem que sair mais cedo inclusive quem sabe a gente comece a fazer o cu de ser um pouco mais cedo por conta dessas pessoas mais idadas que tem crianças que precisam trabalhar quem sabe a gente facilita isso se é um pouco mais cedo Ele diz que é rei Se Ele nada fez Se Ele diz que é rei Que o povo julgue e não Eu lavo as minhas mãos Que importa esta cena Se eu ressuscitarei Que importa este dia Se eu sou eterno e rei Até reagiu E se vestiu de escuridão Não pode ver No rosto de Jesus Tamanha aflição As dores deste mundo Num só corpo e coração Nem gravos Nem a cruz Puderam impedir Que o Filho do meu Deus Ressuscita sem glória Com poder nas mãos Pra que contigo eu seja O Filho do meu Deus Se Ele nada fez Se Ele diz que é rei Que o povo julgue e não Eu lavo as minhas mãos Que importa esta cena Se eu ressuscitarei Que importa este dia Se eu sou eterno e rei Se eu sou eterno e rei Até reagiu E se vestiu de escuridão Não pode ver Se eu sou eterno e rei No rosto de Jesus Tamanha aflição As dores deste mundo Num só corpo e coração Nem gravos Nem a cruz Puderam impedir Que o Filho do meu Deus Ressuscita sem glória Com poder nas mãos Pra que contigo eu seja O irmão Música Música F Amém. 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 Humilhado foi como a flor machucada do jardim. Morreu por mim Pensou em mim Me amou Nem mais que o som Nem mais que o som E as maravilhas Que o mundo conheceu E as riquezas Tesouro desta terra Incomparável és Me amou Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Por amor Machucada por Jesus Morreu por mim Pensou em mim Me amou Me amou Por amor Sua vida entregou Me amou Me amou Me amou Me amou Comilhado por mim Comilhado por mim Como a flor Vejo o som Me amou Comilhado por mim Quando Deus criou a terra Pois nela uma montanha E na montanha pronto a árvore E na chuva e a alegor Tua boca mudou e a árvore cresceu Quando Deus criou a terra Pois nela uma montanha E na montanha pronto a árvore E na chuva e a alegor E com amor agulhou E a árvore cresceu Porém Ele já sabia Que daquela príncia iria Uma grande e cruel cruz E na cor Jesus Ele ia morrer Porém Ele já sabia Que daquela príncia iria Uma grande e cruel cruz E na cor Jesus Ele ia morrer De seu lado sai o sangue Salpicando aquele madeiro Ao que Ele mesmo criou Ao que Ele mesmo cuidou Ao que Ele cantou o amor E Ele estava abrigado Porém Ele já sabia Porém Ele já sabia Que daquela príncia iria Que daquela príncia iria Que daquela príncia iria Uma grande e cruel cruz Uma grande e cruel cruz E na cor Jesus Ele ia morrer Quando penso em Quando penso em Quando penso em Jesus O qual morreu por mim E meus pecados Levou A razão de dar Sua vida foi Nada mais que uma grande Sua vida foi Sobrei Graça Eu não podia ver Eu não podia ver Eu não podia ver O cordeiro em sanguentado E bolado por mim Eu não podia crer Eu não podia crer O sofrimento que passou Tomou meu lugar Naquela cruz Desprezado e rejeitado A Ele A Ele agradou Para o Seu Filho Em meu lugar Ferido e afligido Agora Agora sou um prisioneiro De Cristo De Cristo A Ele 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 vencer o perfeito o veneno de Deus e sua vida desprezar e rejeitar a Ele agradou dar o seu filho em meu lugar ferido e afligido agora sou prisioneiro de Cristo não conhecia amor igual não conhecia amor igual para salvar me da ira com o seu sangue e cobrir sublime graça posso ver sublime graça vejo sou sou justificado e sou livre da escravidão do vencado Cristo Cristo vive em mim hoje livre só só foi o sacrifício perfeito o Cordeiro me deu sua vida e a cruz 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 Amém. 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 Justificou-me, de graça e pra sempre, onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Amém. Amém. Diz-lhe, Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Diz-lhe, Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Que coisa, nunca tinha observado isso, primeira vez que eu estou vendo isso. Já li isso tantas vezes. Que a pessoa que trai Jesus, ela não está limpa. Ou, por não estar limpo, vai trair Jesus. Que coisa, que coisa, por não estar limpo, vai trair Jesus. Pensa um pouquinho, por não estar limpo, vai trair Jesus. Aquele que ele limpou, não vai trair. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Aquele que ele limpou, não vai traí-lo. Não vai negar a palavra, não vai tornar-se mundano. O mundo não vai entrar, Satanás não vai ter vitória. Porque Jesus o limpou. Meu Deus. Você vê que coisa, eu li isso, mais de trinta anos. Mas tem uma coisa que fica viva naquela hora. Aquele que ele limpou, não vai traí-lo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Queremos abençoar as águas, as bacias, as toalhas. Com um profundo significado da nossa alma nessa noite. Saber que todo aquele que o Senhor limpou, não vai te trair. Por isso o Senhor disse para Pedro, se eu não te limpar, não tens parte comigo. Mesmo que Judas tomou a ceia, bebeu vinho. Mesmo que Judas lavou os pés, ele não estava limpo pela palavra. Ele só era religioso. Nada mais. Ele não estava limpo. Meu Senhor, leva isso ao profundo das nossas almas, bem lá dentro. Porque é um grande privilégio saber que tu nos limpaste. E nós não vamos te trair. E pai, que o espírito de um servo e de uma serva possa tomar cada coração. Que possamos servir uns aos outros com amor. Nesta hora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse mesmo espírito, deixa eu dizer uma coisa. Se quiser sentar, nesse mesmo espírito. Eu já vi muitas curas. Muitas. Na hora do Lava Pés. Doenças de varizes. Um dia uma irmã foi... Ela ia fazer uma operação de varizes na segunda-feira. À sexta-noite, nós estávamos num culto doméstico. Servindo a santa ceia. E uma irmã. Uma irmã, sabendo que a irmã ia operar. Começou a passar as mãos na perna dela. Enquanto ela lavava os pés. A irmã foi curada. E não precisou da operação das varizes. A Marraquel sofreu anos. Com inflamação nas unhas. Enquanto uma irmã lavava o pé dela. Ela foi curada faz mais de 30 anos. Nunca mais voltou. Só para saber que eu estou dizendo isso. Não se importa se a água... Não está cristalina. Você vai ver lá um cisco. Alguma coisa. Olha, pega aquela água. E lava os pés do irmão. Com um coração sincero. O que importa é que você foi lavado por Jesus Cristo. E você não vai trair. Deus nos abençoe.